Nada Vai ser Gohan Eu não quero falar com você mais não, Luiz Não quero, eu não vou fazer um filho com você pra chamar Gohan não Vai ser Passa na rua Vai ser Gohan e Buma Passa na rua Vai ser Gohan e Buma Você tá Hanna aí Hanna, você não registrou ainda? Por que que Hanna pode ter nome bonito? Meus filhos tem que ter nome ridículo Minha filha é Não, meus filhos não vai ter nome bom não Gohan só é um planeta, minha filha Você não gosta com nada não A gente vai ter um casal, Gohan e Buma Eu não vou engravidar de você não Não vou fazer meus filhos passar vergonha Vergonha o que? É uma honra ter nome de Gohan Não faz desgraça de Gohan É bom me amorar de Gohan Agora foi Covid Tudo que é cachorro pode ter filho com nome bonito Os filhos tem que ter nome feio O nome de um cara que salvou o planeta tem nome bonito não Gohan Gohan salvou o planeta aonde, seu idiota? Aonde? No desenho animado? Nada Você que pensa Me mostre na bíblia Me mostre na bíblia Vai ser Gohan Vai ser Gohan e Buma e acabou Bom, qual foi que eu vi? Eu não vou ter filho com você Pronto Rapaz, a gente já tinha um casal Não vou ter, não vou ter não Eu não vou passar nove meses Para registrar um retardado chamado Gohan Retardado não Você respeite Gohan Gohan Você não sabe Gohan morreu duas vezes, minha filha Goku morreu três vezes Para salvar o planeta Viu? Todo mundo vai ter nome bonito Só meus filhos tem que ser as resinhas da família A piada Piada nada Fale que você não quer ter filho comigo e acabou Rapaz Não se discute isso Vai ser Gohan e Buma Não vai, não, não vai Não vai, acabou Vai sim Vai sim Já vou botar no cartão já com esses nomes Eu vou engravidar de você Então tá bom Você não sabe nem respeitar Gohan